O combate à corrupção nos serviços do Estado ucraniano prometido pelo governo fez as primeiras vítimas mediáticas. Dois altos dirigentes foram detidos em plena reunião do Executivo, transmitida em direto pela televisão. O presidente dos Serviços de Emergência do Estado, Serhii Borkovsky, e o adjunto Vasil Stoyevsky são acusados de extorquir a voltadas somas de fornecedores de combustível. Os chefes regionais do departamento equivalente à proteção civil em Portugal e defesa civil no Brasil também foram demitidos. Quando o país está em guerra e quando contamos todos os testões, eles roubam as pessoas e o Estado. Vou pedir ao Ministério do Interior para levar a cabo todos os procedimentos previstos na lei e à Procuradoria para abrir um inquérito de crime. O correspondente da Euronews em Kiev explica. São os primeiros frutos do combate à corrupção prometido pelo primeiro-ministro e o presidente. Yatsenyuk jura continuar a luta contra os desfalques na propriedade do Estado na alta esfera das autoridades ucranianas. Poloncí, Euronews, Kyiv.